Olá pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do nosso KaroCast. Estou aqui com duas mulheres muito especiais que eu trouxe para compor essa bancada hoje. Vamos falar sobre um tema que é muito importante e edificante na vida de nós mulheres, que é Mulheres Sábias Edificam Seus Lares. E para isso, eu trouxe aqui Raíssa Théo e Jennifer Salles. Uma salva de palmas, vai, Enio! Essa é a hora que o Enio mais gosta. Gente, sejam muito bem-vindas. Obrigada por vocês terem disponibilizado um tempo para estar vindo aqui para a gente gravar esse episódio. Podem se apresentar, começando por você, Raíssa Théo. Fale um pouquinho de você. Olá, gente. Prazer estar aqui. É uma honra estar aqui com essa ovelhinha, na verdade, igual a gente fala ovelhinha prime. É, então eu fui promovida, viu? E meu nome é Raíssa Théo, eu sou pastora na God Provider. Nós temos extensão também aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E também sou mãe, tenho duas filhas. Maravilhosa. Lindas e abençoadas. E a gente também, nós estamos, juntamente com a Carol também, nós estamos liderando o movimento de mulheres. Nós temos algumas mulheres no nosso time também, liderando. Que é o Mulheres Únicas, né? Que inclusive, conte pro pessoal que estamos fazendo um ano, gente. Estamos fazendo um ano de Mulheres Únicas, que também tem extensão nos Estados Unidos também, Mulheres Únicas. Nossa, tem sido uma benção. E a gente estava aqui comentando do tanto que passou rápido, né? Muito rápido. Quando a Raíssa falou, você tem noção que segunda-feira, o nosso próximo que vai ser dia 31, né? No dia que vai estar lançando esse episódio, nós vamos estar no Mulheres Únicas. E ela falou assim pra mim, você tem noção que já vai fazer um ano? Eu falei, meu Deus, um ano que a gente começou com esse projeto e... Um ano de Mulheres Únicas. E a gente, acho que a gente está sendo mais abençoada... É verdade. Do que abençoando em si. Na verdade, muitas mulheres estão sendo abençoadas e estão seguindo o próprio propósito, assim. Encontrando Jesus e... Tem sido muito bom. Você, Jennifer Salles. Mamãe. Oh, tá usando meu sobrenome novo. Novo. Mamãe nova. Mamãe nova. Que tá com a Baby Olivia, maravilhosa. Prazer estar aqui, amiga. Obrigada pelo convite. Principalmente acompanhada dela, maravilhosa. Não é? Eu que diga, gente, sou mulher linda. Sou ex-blogueira. Já abandonei meu posto há algum tempo. Hoje já estou só na área empresarial, junto com meu marido. Sou mamãe. Meu neném já vai fazer aí dois meses. E sou mãe. Tá curtida essa fase maravilhosa, né? Tentando administrar o tempo ali, né? Essa fase boa. Mãe, esposa, empresária, enfim. Que é isso que a gente vai falar um pouco aqui pra vocês, né? O que dá pra conciliar. O que dá pra conciliar. Se a gente organizar certinho, dá pra gente conciliar a vida de trabalho, de mulher sábia, virtuosa, de boa mãe, esposa. Às vezes eu recebo muito essa pergunta no Instagram. As pessoas, como que dá pra conciliar tudo? Como é que consegue fazer isso? Eu falo assim que, primeiro ponto, é só a gente tendo a vivência, né? Às vezes, quando a gente não tem a vivência ainda, gente, eu também achava. Quando eu, antes de ser mãe, eu falava assim, gente, mas parece que minha vida já é tão corrida. Acho que quando eu for mãe, eu não vou dar conta. Acho que eu não vou conseguir. Eu falo que é mais sobre prioridades e escolhas. É, exatamente. Quando a gente escolhe o que fazer com o nosso tempo, a gente dá conta de administrar. Isso. Quando a gente não tem aquilo inserido, a gente acha que é impossível. Exatamente. É a mesma coisa que quem trabalha, estuda, presta cursinho. Tem várias coisas ali. Então, consegue administrar o tempo. Isso, da mesma forma, é ser mãe, esposa e trabalhar. E eu acho que também você estar vivendo, mergulhada naquilo, te dá forças pra você realmente continuar. Vamos dizer assim, quando a gente tá de fora e a gente não tem essa vivência, a gente imagina que a gente não vai dar conta. Mas, quando a gente vive, a gente vê que a gente é capaz. Que Deus fortalece e a gente consegue administrar tudo muito bem. Isso mesmo. Raíssa, vamos lá começar por você, minha amada. Não foi esconder. Não foi. Não foi. Gente, elas estavam aqui perguntando quem iria falar primeiro. Elas estavam muito ansiosas. Pra conversar. Aí eu falei, ah, gente, tá bom. Vamos aqui, ó. Vou escolher de olho fechado você. Olha, injusto. Bom, queria que a gente pudesse comentar primeiro pras mulheres qual o papel da mulher no lar hoje. O que o Senhor tem pra falar no coração dessas mulheres? Qual que é o nosso papel aqui no mundo? Então, quando a gente começa a entender a mulher à luz da Bíblia, nós começamos a ver que Deus, quando Ele criou a mulher, Ele instruiu papéis e instruiu uma identidade pras mulheres. Nós somos aquela que gera, aquela que dá a luz. É interessante que, se você for parar pra pensar, uma casa sem mulher, é uma casa, assim, vazia. Porque nós temos o poder de gerar. De gerar, de gerir aquilo. Muitas vezes o homem traz a ideia, mas a mulher, ela gera aquilo, ela executa aquilo. Então, é muito interessante quando na Bíblia nós vemos aquele versículo que diz assim, a mulher, ela edifica o lar. A mulher sábia edifica o lar. Mas a tola derruba. É interessante a gente pensar que, quando a gente edifica, a edificação de algo é uma construção. Sim. É uma construção. Você começa pelo fundamento. Você sabe falar melhor disso do que eu. Com certeza. São tijolos, é o fundamento, é o dia a dia. E eu acredito que o papel da mulher é muito essa edificação, sabe? Esse dia a dia, essa construção. Eu acredito que nós, como mulheres, mães, esposas, acho que a gente nunca vai poder parar e falar assim, pronto, já construí. Não, não tem como. Eu acho que não vai chegar esse dia no meu casamento que eu for falar assim, está perfeito, vou parar de construir. Acabou, terminei o papel. Agora vou viver para mim mesma. Porque é algo contínuo. É todos os dias. Você construindo uma coisa após outra. E quando a gente fala em edificar, vamos supor, a gente casamos. Nos casamos e agora vamos edificar uma casa. E essa casa não é só física. Essa casa precisa ser física, precisa ser espiritual. Essa casa precisa criar um ambiente. Você mobília a casa, mas você precisa trazer um espírito para a casa, trazer um ambiente. E esse é o papel da mulher. Povoar. Esse é o papel da mulher. Trazer luz, trazer vida àquele local. Então, eu acredito assim, quando a gente começa a edificar, construir dia após dia, é esse o nosso papel como mulher. Edificar o nosso casamento, edificar os nossos filhos. A nossa casa, né? A nossa casa. E isso requer muito tempo. A gente casa hoje e você tem igual a minha mãe e meu pai. Eu admiro muito a minha mãe. Foi com ela que eu aprendi essa questão da sabedoria da mulher e tudo. Ela já tem mais de, se eu não me engano, 48 anos de casada. Ela viveu mais com o meu pai do que com os próprios pais dela. Sim, sim, sim. Ela saiu de casa, ela casou, ela foi sair da casa dos meus avós. Ela tinha 19 anos. E ela sempre fala que casamento, por mais que eles estão aí com 48 anos de casados, todos os dias, a mulher ainda tem que ter aquela sabedoria, ainda tem que saber edificar o lar. A minha mãe já criou três filhos, seis, sete netos. E ela até hoje fala que, independente disso, hoje ela vive só com o meu pai na casa, mas ainda tem aquele papel de continuar trabalhando ali no lar. É uma doação diária. Diária. Se você não se doar diariamente... Eu acho muito interessante o versículo que está em Provérbios 24, que diz assim, Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enche do que é precioso e agradável. Verdade. São três coisas, né? Sabedoria, discernimento e conhecimento. Sim. Gente, me fala uma mulher que não precisa de discernimento. Nossa. A mulher, ela vê a coisa lá na frente. É. A mulher é. A mulher, ela não vê. 100%. Só que a gente precisa saber como falar. Sim. Isso é um toque muito importante. É o que faz a diferença. Sim. A maneira que a gente fala é o que edifica. É o que faz a diferença, né? É o que faz a diferença. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não vou falar então. Não. É como você vai falar. É como você vai falar. Como e quando. Isso. Nem sempre é a hora. A gente tem que esperar a hora certa de falar. E é verdade. E pelo conhecimento os seus cômodos se enchem, né? Então, você pensa assim, poxa, casei e agora eu estou passando por um problema. Por que não você procurar saber sobre família antes de casar? Por que não você procurar saber sobre maternidade antes de ter filhos? Você começar a estudar, você começar a pesquisar. Porque é pelo conhecimento que você vai encher os cômodos da sua casa. Então, são assim, eu acredito que são alguns princípios que nos ajudam como mulher a edificar a nossa casa. A construir isso dia após dia. E é importante você falar dessa questão de... Eu sempre conversei muito sobre isso. Seria muito edificante se as pessoas, antes do casamento, se elas aprendessem, tivessem um curso intensivo de tudo aquilo que você vai passar no seu casamento. Acho que seria assim, a gente estaria 10 anos ali no futuro se existisse isso, né? Quando eu casei, eu não era cristã. E eu fiz aquele curso rápido na igreja. Que para casar na igreja é necessário fazer esse curso. Acho que é uns dois dias. Eu fiz esse curso aí dois dias. Foi bastante edificante, mas é um curso rápido assim. E eu não estava preparada para passar por nada do que eu passei no meu casamento. Mas a gente nunca está preparada para passar por absolutamente nada. Eu venho, eu já estou no meu segundo casamento. Então eu tenho duas experiências totalmente diferentes. Sim. No meu primeiro casamento, eu segui uma linha de pensamento muito firme. Que é a da mulher independente. Dona de si mesma. Que dá conta de tudo. Que faz tudo sozinha. Se a pessoa não faz, você faz. E por aí vai que é a tal mulher moderna. E me afundei. Gente, eu queria até abrir um parênteses. Que isso foi uma das questões que na hora que eu falei desse tema. Eu falei, gente, eu preciso chamar a Jennifer. Porque quem conhece a Jennifer há tempos sabe da transformação que ela teve na vida dela. Foi da água que eu vi. Muita gente fala da transformação, da restauração que eu tive no meu casamento. E da minha transformação. E a dela também foi da mesma forma. Porque... Eu fui essa mulher moderna. Eu fui. Eu vivi na pele. E eu vi que num determinado momento não ia pra frente pelo peso. De viver algo que não é seu. De fazer um papel que não é seu. Então, eu passei por isso. E depois que eu me separei. E tudo. Depois de todos esses episódios, eu entreguei pra Deus. Eu falei assim, agora faça sobre mim o que é da sua vontade. E eu simplesmente respeitei. Agora entrega. Porque a gente precisa respeitar. Às vezes a gente quer que ele faça, mas a gente não segue aquilo que ele manda. Então, eu só segui. Então, hoje eu sou... Do jeito que Deus fala, eu faço. É. Abaixo a orelha. E tá tudo certo. Hoje ela é... Como eu falo, quem manda na minha casa é o meu marido. Né? É. A mulher sabe é assim. Quem manda é ele. A última palavra é dele. Tá tudo certo. E ver isso é tão bonito. É tão bonito que às vezes as pessoas... Hoje eu vejo que o mundo, ele tem modificado muito os valores. E principalmente os papéis, né? Então, assim... A Jennifer viveu isso. Eu vivi isso. Eu era igual a Jennifer também. Antes da gente passar por toda a restauração de todo o processo. A Jennifer me conhecia antes. Sabe da maneira que eu era? Eu também era assim... Não, a palavra tem que ser minha e tudo. Eu era muito autoritária. Nossa, eu era extremamente autoritária. E não me colocava no meu papel. E por mais que, no meu caso... Eu não sei como foi no de vocês, mas no meu caso eu tive uma referência materna. Sabe? Eu tive uma referência materna muito boa. Porque a minha mãe sempre foi muito sábia. Minha mãe sempre foi muito sábia no casamento, como mãe, dentro de casa. E ela sempre tentou, de todas as formas, passar isso pra gente. E parece que eu não absorvi todo o conhecimento. Não peguei todo o aprendizado que ela estava tentando me passar. E eu fui pra outro lado, totalmente diferente. Mas é o mundo de hoje. O mundo de hoje. O mundo que trouxe aos nossos olhos. Que a mulher moderna é o que vai comandar o mundo. É que a mulher tradicional era antiquada. Não era certo. Mas se a gente olhar lá atrás, os casamentos são duradouros. Duradouros. Do mesmo aí do meu pai. E eu, quando... Passando perrengues e não são duradouros. Mas a questão é, quando a gente pensa o que é submissão, eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender essa palavra. Muito. Porque a relação da questão da submissão é, quando Deus fala que a gente tem que ser submissa aos vossos maridos assim, né? Como Cristo e a igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? O que a gente tem que ser submissa à mesma visão? Nós precisamos apontar pro mesmo lado. Mas às vezes nós não apontamos pro mesmo lado. A esposa converte com o marido e o marido que converte com a esposa. Não tem como vocês estarem debaixo da mesma missão, porque vocês nem apontam pro mesmo lado. Nós vemos que Jesus e a igreja estão juntos, eles apontam pro mesmo lado. E você e seu esposo? Vocês não conseguem andar na mesma missão, porque vocês não apontam pro mesmo lado. Ele pensa uma coisa e você pensa outra. São casamentos divididos. Divididos. São corpos divididos. Tinha uma casa dividida. Cada um com o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. Isso. E aí que vem essa dificuldade. Uma parte do seu é nosso. Entendeu? É difícil de conciliar. Então, chega uma hora que... E aí? Não vai. Entendeu? Chega uma hora que trava ali. Não vai. Não funciona. Então, comigo foi mais ou menos assim. Comigo também aconteceu da mesma forma. Então, quando eu casei, casei nova também e sem sabedoria. Sem sabedoria, sabe? Achando que o correto era uma mulher moderna, que eu tinha que ter a minha independência, que eu tinha que seguir. Igual você falou, eu tinha o meu pensamento, o Guilherme tinha o dele, eu ia pra um lado, o Guilherme ia pro outro. E, gente, não deu certo. São casamentos que não deu certo. Eu falo que eu casei com o Guilherme quando eu tinha 20 anos. Hoje, nós vivemos outro casamento depois de tudo que nós passamos. É porque realmente é diferente. É totalmente diferente. Os valores são invertidos. Porque eu cheguei a um ponto em que... Que é o que se fala hoje. Vamos falar abertamente sobre dinheiro. A mulher independente busca se destacar em minha sociedade, porque eu tenho dinheiro, eu pago a minha conta e eu faço tudo mais. Mas isso não satisfaz. Não nos satisfaz. Uma conta bancária cheia, não satisfaz. Você pode comprar o que você quiser. Mas não te satisfaz lá no fundo. No fundo, no fundo, você quer ter uma família, você quer ter sua casa, você quer ter seu filho. Você quer ser cuidada. Você quer um marido que te honre. Você precisa de alguém pra te cuidar. Entendeu? É diferente do que o homem pensa com relação ao dinheiro. E aí, o que eu via, eram várias mulheres falando. Ah, mas o homem é muito egoísta, porque trabalha demais. Tá. Daí, eu fui a fundo. Egoísta em que ponto? Porque se ele trabalha muito, é pra proporcionar pra família tudo do bom e do melhor. Então, isso não é tão egoísta assim. Entendeu? É verdade. É diferente. Só que a gente... A modernidade... Leva a outros caminhos. E aí, a gente se afunda, porque a mulher vai se afundando, porque ela não vai tendo... Vai acabando o tempo, porque o nosso tempo vai acabando, a beleza vai acabando, a disposição vai acabando, a gente vai ficando impaciente, vai ficando mais velha e vai perdendo tudo que tinha de valor e esperança e tudo mais. Então, assim, aí fica mais difícil ainda. É verdade. Eu falo assim... A gente precisa realmente acordar pra vida, porque tá errado. E é tão ruim, gente, quando você não vive a sua função e não está no seu papel que é pesado. Exatamente isso. É, é árduo. Você carrega um fardo que pra você é muito pesado. É muito pesado. Aquela, ó, Deus dá a cada um... Todo mundo gosta muito de falar essa frase. Aquilo que você é capaz de carregar e de suportar. Ele deu o papel da mulher justamente pra que possamos desempenhar a nossa função. Então, a partir do momento que você mistura os papéis e que você decide pegar algo que não é seu, é muito pesado. E a mulher... É muito pesado. Você se sente sempre cansada, sempre vazia. Eu acho que a mulher misturou demais. Porque pra ela, pra mim, por exemplo, trabalhar fora era fácil. Trabalhar dentro de casa era pesado. Então, a partir do momento que a gente inverte o negócio, vai só piorando. Então, eu respondo várias mulheres no Instagram, eu falo... Limpar uma casa não é difícil. Cuidar de uma casa não é difícil. Sabe? Assim, é muito fácil. Porque uma vez que você aceita que aquele papel é seu. Ele é de sua responsabilidade. Então, quando a gente aceita o que é devido a nós mesmos, é fácil. Entendeu? Quando você tem filho... Você tem filho também. Todos nós temos filho. Quando a gente aceita o papel de mãe, nosso negócio flui. Agora, quando você quer terceirizar a responsabilidade... Ah, porque o pai é obrigado. Porque o pai é isso. Porque o pai é aquilo. Vira um peso. Porque o pai tem que acordar. Porque o pai tem que trocar. Você quer transferir a sua responsabilidade com o mãe. Então, é difícil. Entendeu? Então, qualquer ajuda que vier é pouco. É. Porque não supra a nossa expectativa. Mas essa questão da submissão, igual você falou, Raíssa, é uma coisa que eu acho que muitas mulheres precisam despertar justamente pra esse significado. Porque, às vezes, elas acham difícil. Lembrando até mesmo de perguntas lá que eu já recebi. Eu tenho o hábito de colocar mesa posta. Pra mim, o ato de servir é um dos meus gestos de amor. Então, eu gosto de acordar e de colocar uma mesa. Eu gosto de, quando nós estamos no final de semana lá em casa, eu gosto de colocar almoço, colocar uma mesa, fazer um mimo, um agrado, servir a minha família, o José, o Guilherme. E aí, eu já recebi várias perguntas assim. Nossa, mas você passa o dia inteiro servir na mesa? Todos os dias você coloca a mesa? Alguma ação assim. O que ele faz por você? As pessoas estão querendo fazer só se tiver alguém troca. Só se o outro fizer. Na troca. Elas se esqueceram que amar é doação. É 100% de doação. Você faz pra um filho sem esperar nada em troca. É, com certeza. A gente não espera alguma coisa. Ah, não, eu tô fazendo isso pra ela agora, mas que hora que ela vai me devolver? Não devolve. Amor é 100% doação. A gente casa pra se doar pelo outro. E o outro se doa pra ti e, enfim, tá tudo certo. Só que, também é um bagunçado. Esse é um dos planos. O plano do casamento, né? Não é você casar pra você ser feliz, mas você fazer o outro feliz. E hoje eu vejo que muitos casamentos, eu vejo isso, gente, porque eu passei por isso. Então, assim, hoje o casamento é algo que as pessoas colocam como muito descartável. As pessoas não têm mais o hábito de reparar nada. Ah, estragou? Joga fora. Vamos arrumar outro. Eles não tentam consertar as coisas, sabe? E isso, nós, como mulheres, a gente tem muito mais sabedoria pra lidar com obstáculos, com desafios até mesmo do que o homem, né? E eu acredito muito que a sabedoria que Deus nos deu é algo que Ele quer nos usar. Nos usar até pra falar pra várias outras mulheres, pra servirmos de exemplo pra isso. Isso que a gente faz aqui, que a gente comentou agora da questão de servir, é um dos atos. Acho que todo mundo aqui, a Jennifer, também tem esse hábito de fazer isso. e também recebe essas perguntinhas, assim como eu. Faço muito. E tem, né? Faço mais coisas do que parece. Gente, a realidade é que essa construção da família, que, na verdade, é uma construção, quando você chegar a um nível, que você olhar pra trás, você vai pensar, poxa, não foi, assim, só um sonho, eu quero viver uma família. Mas foi uma questão, foi vários hábitos, foi o servir. O servir é maravilhoso. Uma vez que não tem peso. Sim. Você faz por doação, 100%. Sim. Então, assim, não me custa. Por que eu não vou fazer? Sim. Então, a outra pessoa que eu era, me custava. Não vou fazer. É. Por que a pessoa não faz? Só que a gente esquece que a mudança parte de nós. A mudança do meio. Então, ela parte de nós mesmas. Então, quando a gente muda, tudo muda. O que as mulheres... Eu recebo também muitas perguntas, e caixinha e tudo mais. Tá, mas se eu começar a fazer, nada mudar. São assim, as pessoas... Eu já falei esses dias a respeito de... Elas vivem um futuro incerto, porque estão procurando soluções para possíveis problemas. Se eu fizer e se ele não fizer. E se não mudar? Você não sabe o que vem com o seu ato. Mas você já quer uma resposta para o amanhã. Tá, mas eu vou fazer hoje. Mas se ele não fizer, o que eu faço? Entendeu? É uma coisa tão vazia que a pessoa nem colocou em prática. Não é algo genuíno, né? Não é. Você está esperando alguma coisa acontecer. Com certeza. Por exemplo, quando eu fui restaurar o meu casamento, eu não pensei, e se não der certo? Ah, se não der certo, aí eu separo. Mas e se a partir de agora eu decidi tomar o meu papel de mulher e ele não tomar o papel de homem? Esse não era um plano que eu tinha na minha cabeça. Porque, gente, quando a gente está no nosso devido papel, quando a mulher está no papel dela, automaticamente tudo se encaixa. Não tem como você, mulher, exercer o seu papel e o homem deixar de exercer o dele, né? Uma família deixar de exercer a posição dela. Quando você está ali no papel que Deus te colocou, parece que tudo que está ali ao seu redor vai se reajustando, vai se arrumando, né? E muitas mulheres perguntam até isso. Ah, e se eu mudar aqui? Mas e meu marido não mudar? Amada, acredita. Acredita que você vai fazer a diferença. Porque, gente, uma coisa que eu passei muito, eu, antigamente também, antes da minha mudança também, eu falei igual a Jennifer, o meu antigo eu. O meu antigo eu. Eu era chata, chata, chata. Porque eu achava que eu iria mudar as pessoas, principalmente. O meu marido na raça. Que eu iria conseguir mudar ele na raça. Que eu iria simplesmente falar assim, ó, você tem que mudar isso, você tem que fazer aquilo. E eu falava, 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 falava. Que, por fim, ele colocava a mão assim e falava, ai, que chata. E eu mesma me achava chata. E nada acontecia, não tinha mudança nenhuma. Eu falava aqui, saia ali, não mudava nada, não tinha nada. Mas a realidade é que quando a gente começa a querer mudar o outro, a gente para de ver os nossos erros. A gente se perde no caminho. A gente não consegue enxergar qual é a nossa parte de errado. E quando a gente começa a falar assim, peraí, agora eu vou olhar para mim. Vou começar a gerar essa mudança no meu coração, genuína, de dentro para fora. E aí vou ver as consequências. Vou entregar as consequências nas mãos de Deus. Vou deixar que Deus dê as consequências. E aí algo começa a acontecer. Por quê? Porque você parou de culpar o outro. Agora você começou a olhar para você. E é algo que eu sempre falo. Às vezes, sempre quando eu sou pastora, meu marido é pastor. Mas nós somos família. Às vezes, quando tem algo, eu discordo do meu esposo, ele discorda de mim. Porque isso é normal, né, gente? É normal, 100%. E muitas vezes eu vou orar. Às vezes eu falo, Espírito Santo, quem está errado? Ele ou eu. Ele fala que o Espírito Santo sempre fala que ele está errado, e eu sempre falo que o Espírito Santo fala que eu estou errado. Por isso que eu falo que o casamento precisa andar junto com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai aconselhar ou seu esposo ou você de que você está errado. Porque não é você falando no ouvido do seu esposo que você vai convencer de alguma coisa. Exatamente isso. E quando eu aprendi que eu era chata, que eu enxerguei que eu era chata, que eu mesma não conseguiria ficar casada comigo, eu comecei a fazer exatamente isso. Eu aprendi, gente, algo que para mim foi uma virada de chave única na minha vida. que foi, hoje, eu não falo nada assim, não fico, você não pode fazer isso, você não faz aqui, lá, lá, lá. Não, absolutamente nada. Hoje eu reclamo para quem me traz a solução, que é para Deus. Fala para Deus. Então, falo para Deus. Se eu estou incomodada com alguma coisa, que eu queria muito que fosse mudado, às vezes uma maneira de tratar, alguma coisa assim, eu oro. Eu falo, Senhor, me ajude a tocar no coração, se for da Tua vontade, se for no meu coração, se a mudança tem que ser minha ou se a mudança tem que ser dele, que o Espírito Santo venha sobre nós. Gente, mudou tudo. Tudo, 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 tudo. E quando a gente tem também o... Eu acho que o principal é o seu exemplo. Porque, através do seu exemplo, gente, as pessoas mudam através do seu exemplo. A partir do momento que eu mudei, eu não precisei falar para o Guilherme. Acho que, por ele ver que eu estava tomando o meu posto, o meu lugar, ele automaticamente mudou tudo. Olha, eu acho assim, eu sempre fui também muito estourada. E hoje, eu não me vejo discutindo com o meu marido. Eu falo, graças a Deus, minha vida é maravilhosa. Eu não olho problemas, está tudo certo. A gente vai caminhando. E assim, quando eu vejo que algo pode ser melhorado, eu penso semanas, meses, dias, qual a solução que eu tomaria e qual a solução que provavelmente ele poderia tomar. Porque eu preciso olhar através dos olhos dele. O que ele pensa a respeito. Porque, às vezes, para mim, é algo tão grande e para ele é algo tão pequeno. A gente tem que, primeiramente, entender que somos duas pessoas totalmente diferentes. Valores diferentes, pensamentos diferentes, olhares diferentes. Então, às vezes, o que para mim é muito grande, para ele é muito pequeno. Então, não adianta eu jogar um peso em cima daquilo ali que ele fala, tipo, isso é louca, entendeu? Então, a gente precisa dar peso e medida para aquilo que é devido. Então, acho que a mulher precisa ter essa sabedoria, sabe? Olhar um pouquinho mais de longe, realmente se colocar no lugar do homem e fazer. E o negócio vai acontecendo, flui. É verdade. E uma coisa que eu aprendi, assim, que tem feito muita diferença no meu casamento, é que, muitas vezes, quando nós vamos trazer a coisa à mesa, nós queremos trazer acusações. Você tem que trazer solução. Isso é importante. E explicar. Eu gosto de explicar. Onde me toca? O porquê me toca? Entendeu? Por que aquilo em mim doeu? Isso. Isso me doeu por isso e isso e isso. É importante você falar o seu sentimento. E aí eu pergunto sempre, você consegue visualizar? Não. Então, ok. Então, beleza. Está tudo certo. Porque, às vezes, a pessoa faz para te ferir, ela sabe. E, às vezes, não. É ingênua, entendeu? Porque eu entendia isso em algumas cobranças do meu marido, que eu falava, gente, a minha visão não é essa. Ele está falando algo que, tipo, eu não olho dessa forma. Então, a gente olha de maneiras, perspectivas diferentes. Então, é bom escutar do outro. Como ele vê aquela situação. Isso, com certeza. Para a gente entrar no como acordo e sair dali. Sim, porque, às vezes, a gente chega diante dele e fala assim, olha o que você está fazendo. Você está fazendo isso e isso. Com acusações. Cheio de acusações. E, na verdade, às vezes, o que precisa é você falar assim, meu bem, eu estou me sentindo assim diante dessa situação. Estou me sentindo dessa forma, dessa forma, dessa maneira. Você tem toda a razão. Isso foi uma maneira que, antigamente, no meu casamento, não dava o certo. Eu fazia muito isso. Eu acho que a gente precisa caminhar por esse lado. Eu acho que, se eu fizer assim, você fizer desse jeito, vai dar certo. Para você, está bom assim? Não, está bom. Não, para mim, não está bom. Então, vamos procurar um meio termo aqui. Entendeu? E por aí vai. Sim, com certeza. E hoje, lá em casa, eu falo que a gente é crente mesmo, sabe? Porque, quando a gente está conversando sobre algo, igual a Jennifer falou, eu falei, mas, meu bem, eu fiquei ofendida com isso. E se ele fala, não, mas é porque você falou assim, e tudo, e a gente está assim, e não chegou a nenhum acordo, a gente fala assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar. Vamos cessar, que é agora a discussão. A gente vai orar. E a mulher tem que entender que nós somos mulheres. Deus nos fez com uma capacidade de perdoar, de remediar, entendeu? De esquecer. É tão edificante que a mulher simplesmente quer se resistir. Eu falo que o coração da mulher é grande. Então, está bom, esquece a situação. Tipo, não é nada, entendeu? Não, mas quer ficar amassando. E existem coisas que não podem ser opção no casamento, sabe? Então, a gente vê lá a palavra de Jesus e fala assim, não deixe-se pôr o sol sobre a ira. O que a gente faz muitas vezes? Dormir no sofá. E aí, você cria aquele hábito de você se separar do seu esposo. À medida que você abriu aquela porta, aquilo é uma brecha. É. Quando você dá um passo a mais para você voltar atrás, aí vai acontecer de novo, vai se repetir. Aí, daqui a pouco, ele não está nem indo para o sofá, ele está indo para a casa dos pais. Verdade. Eu dou um exemplo muito claro que eu vejo no meu casamento, que é. Meu marido não tem às vezes horário para chegar em casa, viaja, chega muito tarde. Às vezes eu falo assim, vou chegar às 11, mas chega às 2 da manhã. Mas eu vou jantar com você. Então, assim, nem que eu coma no começo, me estranhava. Eu falava, eu tenho que impor um horário. Mas não era legal, não ia funcionar para mim. Então, assim, eu como antes e a hora que ele chega, eu coloco a mesa, eu faço a comida que quer, entendeu? Para que ele tenha prazer sempre em voltar para casa. É isso. Porque tem alguém esperando. Porque se não, a primeira vez que ele chega, eu estou dormindo, aí não tem janto. Aí ele vai ali comer o espetinho com o amigo. Aí da segunda vez também, da terceira, depois acabou. Gente, isso é muito importante, tá? É até um conselho que nós estamos dando aí para as mulheres. Tem portas que a gente acha inofensivas que a gente abre e que são muito difíceis depois de fechar. Você não consegue, você abre brechas para coisas no seu casamento. É. Vem jantar comigo. Aí já virou um saco. Esse é o primeiro ponto, que a gente tem que tomar muito cuidado com as janelas, com as portas que a gente abre no nosso casamento. E o segundo ponto também que eu acho muito importante e edificante, tanto num casamento como até na criação de seus filhos, é você ter um lar abençoado. Sim. Você ter um lugar, eu falo assim, gente, eu e o Guilherme trabalhamos juntos, a Jennifer também trabalha com o esposo, você também trabalha com o seu. Então, assim, eu amo trabalhar aqui com o meu esposo, mas nós amamos a nossa casa. Gente, eu amo a minha casa de uma tal forma que eu falo assim que eu e o Guilherme tem vezes que a gente se torna até um pouco antissocial, sabe? Que às vezes a gente deixa até de sair, principalmente no final de semana. Você é, Ida Mário. Eu já sou. Mas é porque a gente sente um prazer, eu falo assim, e todos os dias eu oro na minha casa, eu profetizo na minha casa, que eu declaro que lá é um templo do Espírito Santo, que ali é um lugar onde ao entrar ali a gente sente paz, a gente sente a presença de Deus, a gente sente amor. Então, por mais pesado que tenha sido o dia na empresa, por maiores problemas que tenham aparecido, obstáculos, parece que quando a gente entra em casa a gente é descarregado. É verdade. E é tão edificante isso, porque antes de eu passar por toda essa transformação, quando foi dando tudo errado no meu casamento, gente, eu acho que isso é o primeiro ponto que você vê da falência de um casamento. É você não querer ir pra casa. Você não querer voltar pra sua casa. Você ficar incomodada assim, você fala assim, vamos pra rua, vamos pra rua. Você querer só ficar na rua. Gente, isso daí você já pode saber que o seu casamento ele está na falência. Ele está a um passo de acabar. Porque hoje, depois de tudo que passamos nessa restauração, nós amamos estar em casa. A gente conta os minutos. A gente está aqui, tem vezes que a gente está até cansado de cozinhar alguma coisa assim. A gente pensa em comer na rua, mas a gente fala, vamos pedir em casa? Vamos pedir? Eu prefiro comer um bauru. Não é? É exatamente. Quantas vezes eu já falei isso? Vamos comer um bauru? A gente faz um bauru, mas lá em casa. Porque o ambiente que a gente cria, e isso é importante também na criação dos nossos filhos. Quantos filhos você vê aí que não tem vontade de voltar pra casa porque presencia brigas extraordinárias dos pais. Não sente paz naquele lugar. Tem muitos adolescentes que passam por isso, que não querem estar em casa, que vão pras ruas, que vão às vezes, e é nesse momento que às vezes eles entram em más companhias, maus lugares, porque simplesmente não querem estar em casa por não sentir a presença. São pais que... Que não conheceram Jesus ainda. Não conheceram, querem colocar os filhos num caminho que nem eles mesmos seguiram. É. Isso, sim. Fala muito comigo. Eu não sou um exemplo. Fala muito comigo, porque quando eu me converti, eu era uma criança quando eu me converti. Eu venho de um lar de pais separados, e minha casa era um tormento. E eu lembro que eu era criança e eu falava assim, Deus, a única coisa que eu quero na minha vida, assim, para o meu futuro, se o Senhor puder me dar algo, é paz. Eu quero um lar que tenha uma família que tenha paz. E era tudo que eu pedia para Deus, era paz. Então, para isso, vocês podem imaginar o nível de tortura que era a casa. E, assim, eu vejo que a minha casa habita uma paz, uma tranquilidade, sabe? Porque eu entendi que a minha casa é um santuário. A minha casa é um ambiente que tem que ter descanso, tem que ter paz. Aquele lugar tem que reinar a presença de Deus, tem que ter alegria. Então, é algo necessário. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo as coisas da minha casa, eu estou limpando, estou fazendo algo e eu começo a orar. Falo, Deus, limpa esse lugar. E fazer com amor faz toda a diferença. Sim, toda a diferença. Porque, muitas vezes, você tem ajuda, mas quando você pega para fazer, como é que você pega para fazer aquilo. É interessante que os meus momentos com Deus, os maiores momentos que eu tive com Deus de revelação, de direcionamento, foi fazendo algo. E aí, naquele momento, eu começava a fazer algo, lavar uma louça e falar assim, Deus, muito obrigada por essa louça. Pai, muito obrigada pela minha família, pela minha casa. E aquele momento, aquela atmosfera começava a mudar. eu ia até comentar sobre isso, porque você me ensinou muito sobre isso. Teve uma época que eu lembro que eu fiquei sem funcionário, em casa, sem ter ajuda. E eu estava cuidando do José, limpando a casa e tudo, e trabalhando fora ainda. Então, a cabeça estava um tormento assim. Eu falei, mana de Deus, nossa, lá em casa, tá, eu vou te falar, uma correria sem fim. E aí, você me falou exatamente desse episódio da sua casa, que você aproveitava esses dias que você tinha que fazer as obrigações de casa e que você ia orando. E eu passei a ter esse hábito, gente. Eu falei, gente, se a Raíssa consegue, eu também consigo. Mas é porque a gente precisa, assim, eu sou muito prática, 100% prática. Eu tenho duas escolhas, a boa e a ruim, para tudo na vida. Eu sempre escolho a boa. Exatamente. Tá tudo certo. A funcionária não foi, eu posso ficar chateada e ficar batendo o pé e meu dia vai virar uma bosta, ou eu posso fazer aqui tranquila, em paz, vou lá e faço em paz. É sempre dois caminhos. E muda muito, gente, a atmosfera de uma casa. Porque quando eu comecei até nesse período, eu ia lavar a louça e eu ia glorificando a Deus. Eu agradecia por ter aquela louça, eu agradecia por ter até aquelas roupas para arrumar. A atmosfera da casa que fica. E tem gente que faz reclamar, tem gente que reclama do marido deixar a toalha em cima da cama. Aí esse é o pior. Aí a pessoa, entendeu? Ao invés de você reclamar, pega a toalha feliz ali e coloca a minha mãe. E eu falo assim, a minha questão da reclamação, gente, se torna um vício. Porque a murmuração é um vício, gente. Você começa e vai reclamar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não importa a menina que me ajuda em casa, fica indo. Estou lá, dando uma lá para o neném, né? Aí meu marido está do lado, sentado. Amor, pega tal coisa para mim e eu olho para ele. Eu olho para o neném. Então tá, né? Eu levanto e pego. Não vai acontecer nada. Não estou impossibilitada. Do dia que eu estiver impossibilitada, se dá para me fazer para ela e por ele, está tudo certo. Enquanto eu posso, eu faço. A minha mãe, eu nunca esqueci de algo, né? Meu pai, ele usa camisa, né? Para trabalhar. E meu pai, gente, desde que eu me entendo por gente, diariamente, ele suja duas camisas, no mínimo. Porque ele coloca uma e ele vai trabalhar. Quando ele volta para almoçar, ele almoçando, ele suja ela. E ele tira e depois tem que trocar. Então, todos os dias é no mínimo duas camisas. E aí, a minha mãe não tem ajudante em casa hoje, né? E aí, a minha mãe pega aquele monte de camisas, assim, e ela mesma vai lavar. E ela tem o maior cuidado com as camisas dele. Ela lava na mão. E depois, ela vai passar. E um dia, eu fui e falei. Cheguei lá na casa dela, estava uma pilha, assim, de camisas para ela passar do meu pai. E eu lembro, nunca esqueci disso. Eu oferei para ela e falei assim, Mãe, você tem que ter uma conversa com o meu pai. Não tem cabimento meu pai ficar sujando esse tanto de camisa para a senhora ter que passar. E ela estava numa paciência passando. Ela olhou para mim e falou assim, Minha filha, eu agradeço todos os dias por eu ter essa pilha de camisas do seu pai para passar. Porque, já imaginou o dia que ele não estiver aqui mais e eu não tiver mais nenhuma camisa para passar? Isso. Aquilo, a resposta que ela me deu, assim, foi, assim, extraordinária. E ela sempre falou isso. Às vezes, quando eu era novinha e que meu pai deixava toalha em cima da cama, eu falava, Mãe, meu pai é muito bagunceira. E ela falava assim, Graças a Deus que seu pai está aqui em casa e está fazendo bagunça. É, a perspectiva do nosso olhar. É como você olha. Como a gente olha. Com certeza. Entendeu? E é vicioso. Isso. Eu falo, graças a Deus, não vejo problema em nada. Exatamente. A gente, gente, isso é tão, é tão bom, é tão bom você fazer sem reclamar, você se doar por completo, você fazer agradecendo com gratidão, em paz, porque isso reflete até na vida dos filhos, como eu estava falando. Hoje em dia, meu filho tem quatro anos, gente, e eu brinco que ele é um senhor. Eu falo, é um senhorzinho, porque ele ama ficar em casa. Ele ama tanto aquela casa, eu falo assim para ele, a gente vai sair, eu falo, vamos passear um pouco. Ô mãe, mas será que hoje meu pai podia fazer um churrasco daquele lá em casa para mim, para você, para ele, para o Thorzinho, Thorzinho, o nosso cachorro? Eu falo, pode, meu filho, tem dia que ele pede para ligar para o pai. Pai, hoje é dia de churrasco. Então, assim, ele não troca, eu vejo, e eu agradeço a Deus por isso, porque isso mostra que estou no caminho certo. Sim. Porque eu agradeço muito a Deus, porque se nós não estivéssemos, ele seria uma criança inquieta, que não gostaria de ficar ali. Ele iria querer sair, ir para a casa dos avós, iria querer ir para outro lugar, mas ele ama ficar ali, principalmente, ele ama estar na presença minha e do pai. Sim. Ama, ele não troca por nada. E isso é nítido para todo mundo. Eu falo, meu senhorzinho, às vezes a gente está na rua almoçando, ele, mãe, agora vamos para casa? Eu falo, José, José. E isso é muito edificante, gente, eu acho que é um dos pontos principais para você ter um casamento saudável hoje, é isso. E outro tópico que eu trouxe aqui para a gente comentar, que a gente até falou um pouco, mas para estarmos encerrando, é que, para que a gente não deixe, gente, o mundo de hoje, os princípios que possam distorcer aquilo que Deus colocou, que é o papel da mulher. Que a gente não acredite nessas contradições que andam aí no mundo, que a mulher, ela não tem que ser relevante, que a mulher, que ela tem que ter a autoridade acima da casa, que a mulher, porque hoje é o que a gente vê. Hoje as mulheres, vamos dizer assim, tradicionais, que seguem aquilo que está na palavra são criticadas. Ah, mas, nossa, você faz isso para o seu marido, você faz aquilo, igual a Jennifer falou, e o que ele faz para você? É como se, ah, eu só faço para ele se ele fizer por mim. Gente, isso é uma divisão que acontece dentro da casa de vocês. A partir do momento que eu e o Guilherme, a gente começou a andar juntos, isso, e caminharmos numa única direção, isso foi assim, tão extraordinário, que até o nosso trabalho, a gente mudou. Por quê? Eu me juntei a ele, porque eu entendi que o trabalho dele, não era o trabalho dele, mas era um projeto da nossa família. Era um projeto que era meu e dele. Então, enquanto durante um tempo eu sofria muito na época cuidando de algo ali meu e ele sofria cuidando de algo dele, totalmente separado, a gente chegava em casa, cada um estava com um problema mais do que o outro na área profissional, um queria falar do problema, o outro queria falar mais. Depois que nós juntamos e começamos até a trabalhar juntos, tem sido momentos muito edificantes, muito edificantes. Assim como a Jennifer sempre me falou isso, que ama, e eu também amo, gente. Amo porque quando você trabalha separadamente, a visão que eu tinha que eu era uma mulher totalmente indeverente, é meio que uma competição. Sem querer, vira uma competição. Porque eu ganho mais ou porque ele ganha mais e eu quero chegar lá. Enfim, hoje eu trabalho pelo sucesso do meu marido e da minha casa. Isso. E ponto. Entendeu? Ponto. Porque você entende que é o plano da sua família. Eu faço por ele, pela nossa casa, pela minha filha, pelos filhos dele. E está tudo certo. Lá em casa não tem nada meu. Eu falo, não tem nada meu. Eu me dou para isso 100%. É maravilhoso. A gente ama trabalhar junto. É 24 horas junto. Eu falo que ainda, depois que eu tive filho, passei ciúme dele com a minha filha. Entendeu? Porque vai dividir o tempo agora. Então, a gente passa 24 horas junto realmente. Então, isso é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Raíssa, para estarmos encerrando, qual o seu conselho para uma mulher sábia nos dias de hoje? Para que essa mulher seja uma pessoa, uma mulher virtuosa, conforme diz a palavra de Deus. Eu acho que, hoje em dia, se a gente for pegar um conselho, eu acho que é um pouco difícil a gente resumir tudo em um. Mas eu acredito que esse um conselho seria entregar o seu casamento ao Senhor. Muitas vezes a gente tenta lutar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço. A gente tenta mudar e às vezes não consegue mudar só de atitude. Porque essa mudança precisa ser de dentro para fora. Então, se você é essa mulher que não consegue mudar o seu casamento com a sua própria força, é porque você está tentando da maneira errada. Deus pode fazer essa mudança muito mais leve, que foi como aconteceu na vida de vocês. Porque existem coisas que nós não podemos mudar dentro da gente. A gente tenta mudar por fora, tenta maquiar o negócio, mas a realidade é que às vezes as raízes são mais profundas do que a gente pode fazer. Então, às vezes, quando entra isso, é só o Espírito Santo. E às vezes a gente precisa dos frutos do Espírito Santo para poder trazer isso para a realidade. A gente precisa ter mais paciência, precisa ter mais amor, mais domínio próprio, que às vezes é o que segura a mulher ao domínio próprio. Você vai tentar não falar e quando você já viu, já era. Então, assim, para mim, eu acredito que não exista um casamento de dois nós. Uma corda... Tem que ser de três. Você tem que estar junto com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é o auxiliador. Ele é o seu conselheiro. Muitas vezes você vai orar e falar assim, o Espírito Santo, me aconselha. O Espírito Santo, fala comigo. E ele é a que vai estar trazendo a direção sobre aquilo que você precisa fazer. Ele nos convence, ele toca os nossos corações, coisa que a mulher não pode fazer. Às vezes a mulher está tentando mudar o homem, mudar os hábitos. Às vezes ela está muito chateada todo aquele hábito que está acontecendo vezes após vezes. Você tenta mudar, você fala, você já virou uma mulher goteira, aquela mulher que fala incansavelmente. Mas o Espírito Santo pode te ajudar nessa. Quando você entrega, não tem mais jeito, já lutei com as minhas forças, entrega para o Espírito Santo. E é aí que você vê a virada. Você vê o Espírito Santo tratando em você, que foi tudo aquilo que a gente conversou. Começa tratando em você. E aí essa mudança começa a refletir para ele. Porque o princípio é esse. É você. a mudança parte de nós mesmos. De nós. Quando a gente aceita a ajuda do Espírito Santo. É verdade. Porque a gente precisa aceitar. É isso. Porque eu acho que a parte mais difícil é aceitar. A gente até sabe o caminho. Muitas mulheres sabem o caminho, conhecem a palavra, mas não aceitam a mudança. Então assim, eu aceitei. Simplesmente pedi para Deus, eu quero assim, 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 assado. E se for desse jeito, faz do jeito que quiser. Então as coisas foram acontecendo na minha vida e eu ficava olhando assim, um cara de pastel. Porque eu pensava, se fosse dois dias antes, eu faria isso e isso. Mas não vou fazer. Vamos ver o que vai dar. E foi indo. E aí você vai aceitando a transformação. Porque eu fui transformada e através da minha vida transformada, eu tive o meu meio transformado. Entendeu? O meu relacionamento não só com o meu marido, mas num todo. com a minha família e tudo mais. Então é sobre o Espírito Santo na sua casa e sobre você como mulher aceitar a ajuda de Deus. Sim. Entendeu? Porque não é só pedir ou é só entregar. É aceitar. Porque Deus faz. Mas às vezes a gente não aceita. A gente se endurece, né? A gente remedia do nosso jeito. Você pede, pede para Deus, Deus vai lá e te move. Aí você vai lá e remedia. Não sei se é assim, né? Aí você remedia, entendeu? Não pode remediar. Simplesmente deixa o negócio acontecer que a transformação vem. É assim que funciona. É isso. Bom, o meu conselho para vocês, para serem mulheres sábias no mundo de hoje, é principalmente que vocês possam ser instrumentos do Senhor nessa terra, na casa de vocês, com as pessoas ao seu redor. Porque eu falo, gente, hoje em dia, antigamente já era difícil, né? Hoje eu acho que é impossível você ter uma família, você ter um casamento sem a presença do Senhor ali. Hoje não tem como você conviver. Eu falo assim, muitas vezes eu pergunto e eu sempre acreditei em Deus, mas eu não, às vezes, seguia os seus princípios e os seus mandamentos. Sobre aceitar. Sobre aceitar. A partir do momento que eu aceitei, assim como a Jennifer, tudo mudou. tudo mudou. E hoje é tão, assim, surreal mesmo eu olhar para trás e falar assim, como que eu vivia antes. É interessante ver que é possível, sabe? Vocês são prova viva que é possível. E as pessoas, às vezes, até, assim, como a gente trabalha com rede social, ah, mas não é verdade. É, sim. Ah, mas é mentira. Aí eu me lembro o que eu sempre frisei na minha vida. Gente, Deus é Deus, sabe? soberano. Se ele quer o melhor do melhor do melhor para o seu filho, por que ninguém vive isso? É verdade. Sabe? Eu quero experimentar. Quero experimentar. Eu preciso experimentar. Então, Deus faz do jeito que ele quer na minha vida ali e eu estou experimentando tudo o que é do melhor. Exatamente. Estou aqui, Deus. Sou tua filha. Nossa, eu sou prova da vida. Tudo maravilhoso. Quando o Espírito Santo entra em você e a sua transformação é algo genuíno, não tem como... Muitas vezes falavam isso para mim também. Falavam assim, impossível a Karu ter se tornado essa mulher, impossível a Karu ter mudado tanto assim. Ah, vamos ver quanto tempo vai durar. Até isso eu já escutei. Ah, isso não vai durar muito. Isso vai durar pouco tempo e tudo, mas quando a mudança é algo genuíno, é algo que vem de dentro do Espírito Santo, gente, é algo muito verdadeiro, é algo assim que é inexplicável e a gente não volta. Eu falo que quem experimenta a presença do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, não consegue voltar para trás de forma alguma. Então, quando eu olho para o meu passado, eu falo, gente, como que eu vivia? Como que eu vivia? O Guilherme, da mesma forma, ele fala, meu Deus, como que eu vivia antes? Como que a gente tinha a nossa família antes? Porque hoje eu posso falar que eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Hoje a gente vive essa realidade para a honra e glória do Senhor. Eu passei, eu tive, só que o que eu mais queria, que eu sempre falei, que eu acho que era um dos meus propósitos, era realmente ajudar mulheres, porque quando a gente passa por algo tão doloroso, igual eu passei, a gente não deseja isso para ninguém. Então, por isso que no início, quando a gente começou sobre esse tema, eu falei assim, nossa, podia existir um curso, uma faculdade, um curso assim, intenso, para quem for casar, para que essa pessoa tenha um encontro com o Espírito Santo e que ela inicie a família em Cristo. É verdade. Porque tudo seria tão mais fácil, seria tão mais leve, seria tão mais abençoado, evitaria tantos transtornos e dores. Não é? Isso. Mas hoje, o que estamos aqui hoje é dando esse conselho para vocês. Gente, vocês aí que são casadas, que vão casar, que vocês possam ter um verdadeiro encontro com a presença do Espírito Santo, que vocês sejam tocadas, porque através da vida de vocês, vocês irão alcançar as pessoas ao seu redor, seu marido, seu filho, seus amigos, e você vai viver o melhor que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Bom, eu quero muito agradecer vocês, eu acho que esse foi um tema assim tão bom que a gente ficaria aqui horas e horas, mais horas. Você tem que dar mamá. É, a gente vai parar porque a mamãe ali tem que dar mamá. Mas a gente pode marcar outros porque temos muitos assuntos para falar disso, né? Mas, ó, muito obrigada, Raíssa, por ter vindo mais uma vez. Obrigada, amiga Jê, por você ter vindo, mesmo tendo que dar mamá, veio aqui rapidinho para compartilhar conosco. Bom, pessoal, obrigada por vocês, por estarem aqui nos assistindo, nos ouvindo. Fiquem com Deus, espero que esse episódio possa transformar a realidade de muitos casamentos e de muitas famílias. Paz e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri